Pietro MC Ei, ou, é o Fernando, bro E o Dodo, dono da situação Fala com o sapão, família É o diabo, na terra, viva da cor Alqui o sapão, de papai Falou que eu boto pressão e que na cama eu sou embaçado Espalhou pra geral, disse que eu sou charmoso Então frota que na base do teu bote faz gostoso Então frota que tem medo que eu vou te pegar de novo Agora que o barraco pega fogo Mas que novinho charmoso Quem mete gostoso e seu charma vem de novo Se tiver exposta é só pirou e carregão Mete com pressão, é só pirou e carregão Mete com pressão, soca tudo americano Você tá me deixando coutêsão Me deixe, 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 deixando coutêsão Toca, 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 toca. Tudo, tudo nevertheless Você tá me deixe, 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 deixe Me deixando coutês ao Мне Você tá me deixe, 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 deixe Deixando coutêsante que deixando coutês Me deixe, me deixe, me deixe, me deixe, me deixe no pute Se foi a gente que produziu, estourou meu pizete Pedi dinheiro, a mídia aceita, meu amor Ela viajou no crazy, todo tatuado Falou que eu boto pressão e que na cama eu sou embaçado Espalhou pra geral, disse que eu sou charmoso Então pronto, aqui na base do teu bote faz gostoso Então pronto, aqui tem tempo, eu vou te pegar de novo Agora que o barraco pega fogo Mas que novinho charmoso Que mete gostoso e seu charma vem de novo Se tiver exposto é só pirou, cacão Mete com pressão, é só pirou, cacão Mete com pressão, toca tudo na Você tá me deixando com tesão Me deixe, 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 deixando com tesão Toca, 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 toca tudo, tudo na busca Você tá me deixe, 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 deixando com tesão Toca, 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 toca tudo, tudo na busca Você tá me deixe, 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 deixando com tesão Me deixando com tesão Me deixando com tesão